Vamos deixar mais pessoas entrarem na sala. Temos muitos participantes hoje. Bem-vindos. Vamos então dar início. Boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira sessão do segundo ciclo do programa do Webinars para a Administração Pública, que decorre até dia 29 de maio. O tema de hoje é o trabalho colaborativo na Administração Pública. Para dar início à sessão, convido a senhora Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, a doutora Fátima Fonseca. Boa tarde a todos e a todos. Junto que estou audível e visível. Elsa, confirma? Confirmo. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Obrigada a todas e a todos pelo convite, pela presença. Quero começar por saudar a equipa que tem desenvolvido este esforço de trabalho colaborativo com muitos resultados. Toda a equipa, não só aqueles e aquelas que hoje participam deste webinar, mas toda a equipa de mais de 70 pessoas, de mais de 20 entidades da Administração Pública e de fora da Administração Pública, que ao longo das últimas semanas se envolveram num plano de trabalho exigente, num plano de trabalho inovador e num plano de trabalho que muito rapidamente produziu resultados. O tempo que vivemos coloca-nos a todos à prova e o facto é que o estado de emergência foi um acelerador ao longo das últimas semanas, dos últimos dois meses, um acelerador de muitos processos de inovação e de modernização da Administração Pública que, na verdade, ou já estavam em marcha, ou estavam planeados, alguns deles não e foram implementados com muita rapidez, mas de facto o estado de emergência funcionou como um acelerador potente que nos permitiu testemunhar uma coisa relativamente inédita, pelo menos no nosso tempo. Eu não tenho memória de, nos últimos anos, ter acontecido algo tão significativo como o processo de reinvenção da Administração Pública que nós testemunhamos, uma reinvenção focada no presente, mas com muitas potencialidades para o futuro. E era isto que eu queria essencialmente apontar na minha intervenção. Este processo de reinvenção da Administração Pública teve uma face visível, uma face mais pública, que se traduziu no reforço dos canais digitais para melhor servir os cidadãos e as empresas, para, enfim, dizer presente que a Administração Pública não parou, não para, continua on e continua disponível e pronta para servir toda a sociedade. Portanto, essa foi a face visível de reforço dos canais digitais, dos canais não presenciais, em tudo aquilo que foi possível de funcionar num modo não presencial, mas existe uma outra dimensão e essa é, porventura, mais relevante para o tema que nos traz aqui hoje, que é a face interna deste processo de transformação. E, de facto, a Administração Pública não parou mesmo. Reorganizou-se, reorganizou-se de forma muito rápida para responder a este contexto e essa reorganização teve reflexos não só na forma de trabalhar, mas também na forma de gerir as equipas, de gerir as organizações da Administração Pública e até na forma de aprender. E estas três dimensões do trabalho, da gestão, da aprendizagem, foram dimensões que sofreram um impacto muito positivo, mas um impacto forte ao longo das últimas semanas. E o que foi possível perceber foi que é possível fazer diferente, e é possível fazer diferente mantendo-nos todos muito, muito funcionais. Não vamos dizer que tudo correu bem, não vamos dizer que não existem melhorias a fazer, o que podemos afirmar com segurança é que é possível fazer diferente, com qualidade, melhorando um conjunto de aspectos que nos permitem ser ainda mais funcionais, mais produtivos, mais eficazes e também eficientes, num ambiente de trabalho, num contexto de trabalho bastante diferente. O plano de trabalho colaborativo, e antes de passar a palavra ao meu colega da Administração Pública, apenas sublinhar o seguinte, o plano de trabalho colaborativo permitiu-nos reforçar o apoio aos trabalhadores, aos dirigentes, aos responsáveis pelo funcionamento da Administração Pública, reforçar o apoio para funcionar neste contexto desafiante. e teve esta particularidade, julgo eu que bastante inédita, de ser concretizado através de uma resposta rapidíssima de um conjunto de pessoas e identidades que se automobilizaram para, de forma multidisciplinar, produzir resultados. Resultados que constituem este apoio prático ao funcionamento das organizações da Administração Pública num novo contexto. E este plano de trabalho colaborativo evidencia esta capacidade da Administração Pública funcionar com agilidade, contrariamente ao que muitos supõem, com agilidade, através das fronteiras organizacionais clássicas das nossas hierarquias administrativas e funcionar focada num propósito, cumprindo um propósito, cumprindo objetivos, entregando resultados. Talvez esta capacidade, a agilidade possa ter surpreendido que a capacidade de existir realmente, para muitos de nós, não é de facto novidade. E quero dizer-vos que nas oficinas de participação que sustentaram a estratégia para a modernização do Estado e da Administração Pública, que nós, o Sr. Secretário do Estado da Administração Pública, o próprio e a Sra. Ministra, que, enfim, nas quais nós nos envolvemos pessoalmente, inclusive, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, esta capacidade já se adivinhava de forma muito presente, porque a Administração Pública, as cerca de mil pessoas que participaram, que há organismos públicos, empresas, academia, organizações profissionais, organizações da sociedade civil, a capacidade que a Administração Pública teve de refletir sobre as condições que precisa para funcionar melhor para responder a desafios complexos, a desafios que se apresentam rapidamente, subitamente, sem se fazerem anunciar. Esta capacidade de reflexão, a Administração Pública provou que a teve, identificou pontos críticos, apresentou propostas concretas. E essas propostas nós incorporámos-las na estratégia para a modernização do Estado e da Administração Pública, que iremos apresentar em breve. E devo-vos dizer que mais de 60% das medidas que estão previstas na estratégia têm origem nestas oficinas de participação. E, portanto, a Administração Pública sabe daquilo que precisa. A Administração Pública tem capacidade para ler os desafios e, talvez o que tenha sido surpreendente, tenha sido a prontidão com que foi capaz de responder a um desafio que de repente surgiu no meio de nós. E, portanto, termino com esta conclusão. A Administração Pública é capaz. A Administração Pública provou que sabe fazer muito melhor face às necessidades concretas que tem que tratar. O que nós temos que refletir, provavelmente em conjunto, e esse é o desafio que eu lanço, é como manter esta capacidade para o futuro, como aprofundar esta capacidade para lidar com o desafio e esta capacidade, obviamente, tem a ver com a nossa matriz, desta área de governança que tem a ver com os processos, as capacidades que enraizam a inovação, a modernização administrativa e este desafio de promover e continuar a promover a inovação e a modernização administrativa é aquilo que nós iremos promover, acompanhar, experimentar, expandir e reconhecer com muito orgulho. É isso que nos propomos fazer e é isso que faremos seguramente em conjunto já em seguida. Obrigada. Muito obrigada, senhora secretária de Estado. Convido agora a intervir o senhor secretário de Estado da Administração Pública, doutor José Couto. Muito obrigado, Elsa. Queria cumprimentar todas e todos neste momento, um cumprimento especial à minha colega do Governo e do Ministério, dizer-vos que é com enorme orgulho… Doutor José Couto, peço desculpa, está sem imagem, peço desculpa. Já agora… Certo. Já está. Está bem assim? Obrigada. Obrigada. Então dizia eu que depois de cumprimentar a todos e a todas, que ao longo dos últimos dois meses a área governativa da Administração Pública tem vindo a promover um conjunto de ações no âmbito do Programa de Trabalho Colaborativo, que foi uma proposta feita por despacho da senhora ministra e que, enfim, quer eu, quer a Fátima incorporamos como sendo o nosso também e que vimos os diversos organismos da Administração Pública tomarem como seu este propósito também. O que nós propusemos fazer foi uma reflexão em turno dos novos modelos de trabalho no contexto dos atuais desafios que se colocavam à Administração Pública no âmbito da pandemia e que se pretende que não seja apenas uma resposta ao atual contexto, mas que deixe marcas para o futuro naquilo que pretendemos como objetivos estratégicos desta área governativa. Desde logo a forma de trabalho colaborativo é, em si, um novo modelo de trabalho que se impõe ao setor público e à própria Administração Pública e esta experiência tem de ser tida apenas como o começo. A persecução do interesse público na modernidade, digamos assim, não se compadece com as fronteiras das organizações e com as concepções estanques das hierarquias e das instituições que se tornam cada vez mais desadequadas e que momentos como que nós passamos na nossa vida atual ainda tornaram mais evidentes. A própria vocação transversal desta área governativa pretendeu justamente catalisar estes objetivos e o atual contexto apenas fê-lo impor. Com este trabalho colaborativo em concreto já foi possível emitir um conjunto de guias, de publicações, guias, de outros instrumentos que visavam justamente, e um conjunto de outras ações, esta é uma delas, que se centram sobretudo em cinco áreas, não é, novos modelos de gestão, saúde e segurança no trabalho, a promoção da inovação e da qualidade e difusão da informação associada, quer da própria formação à distância, e, portanto, novas formas de trabalho e, portanto, todos estes objetivos que resultaram em 22 projetos com a participação de equipes multidisciplinares de todo o sector público, mas também da sociedade civil, porque a administração pública não pode ser um enclave no próprio país e toda esta experiência certamente deixará lastro no futuro da administração pública e é isto que nós pretendemos. Tenho dito muitas vezes que não gosto de falar do atual momento como uma oportunidade, é demasiado mau para que se o veja assim, mas a verdade é que as situações como aquelas que nós vivenciamos que deixam marcas na história e deixam marcas no nosso futuro, e é assim que devemos ver estas novas experiências que tiveram de ser tidas e tomadas em tempo recorde. Quanto às novas formas de trabalho não posso deixar de fazer referência ao teletrabalho. Em pouco mais de duas semanas, entre o despacho de 2 de março que se mandava aos serviços fazer em planos de contingência e a declaração do estado de emergência, nós conseguimos fazer com que todos os trabalhadores da administração pública que podiam exercer as suas funções fora do local de trabalho e através de tecnologias de informação passassem para a modalidade de teletrabalho. A operação começou, como todos sabemos, com a elaboração desses planos de contingência, identificando quer os trabalhadores que estavam nesta condição de poder prestar trabalho nesta modalidade, mas também com o levantamento dos equipamentos disponíveis, em princípio disponibilizados pelo empregador, mas que também tivemos que, nas atuais circunstâncias, recorrer a meios dos próprios trabalhadores, com uma programação e preparação de todos esses equipamentos para este trabalho ser feito com segurança de dados e com tudo aquilo que se impunha. E depois fomos fazendo, enfim, fomos emitindo orientações muito concretas para esta modalidade de teletrabalho, quer em matéria de direitos laborais, que têm a ver com a salvaguarda de períodos normais de trabalho, com o direito ao descanso dos trabalhadores, à garantia da remoderação e rendimentos, é sempre muito importante e foi também aqui importante montê-los, mas também o direito à privacidade dos trabalhadores e da sua família, com guias muito simples, de acessibilidade muito fácil e também em matéria de saúde, segurança e bem-estar em teletrabalho. Este movimento não é para abandonar depois da pandemia, o teletrabalho não era uma novidade na administração pública e esta experiência serviu também para destruir muitas resistências ou algumas desconfianças que quer dirigentes, sobretudo dirigentes mais conservadores ou que tivessem uma abordagem laboral mais conservadora, pudessem ter. E, portanto, o programa de governo já previa uma forte aposta nesta modalidade de trabalho, como forma de promoção quer da autonomia de trabalhadores, quer da flexibilização da própria prestação de trabalho, que otimize a conciliação da vida profissional com a vida familiar e uma maior e melhor gestão de tempo por parte do próprio trabalhador e que está alinhada, e que tem reflexo e que está alinhada com os grandes objetivos do programa de governo, que eram a transição digital e a própria transformação ambiental com a questão das emissões de CO2, que também se consegue, como temos visto, fortes avanços por recorrer a esta modalidade de trabalho. Portanto, diria que tudo este movimento de inovação, de modernização, de novas abordagens, de capacitação da própria administração pública para o fazer, ficou provado que o conseguimos fazer e que a administração pública pode ser o foco, o catalisador destas novas formas de trabalho para outras realidades do país, no setor privado, no terceiro setor e noutros, que podemos ser esse foco e temos essa capacidade para ser esse foco. De facto, quer dirigentes, quer trabalhadores, provamos em muito pouco tempo que conseguimos novos modelos de gestão, que conseguimos trabalhar em conjunto e numa lógica colaborativa que vá para além das fronteiras das organizações e das instituições e das hierarquias e dos processos. E podemos apostar em formas de trabalho que otimizem direitos dos trabalhadores, que apostem no seu bem-estar e que apostem na centralidade da prestação de serviços aos cidadãos de forma moderna e de forma que concilie esta prossecução do interesse público com os direitos e com a eficácia de objetivos de bem-estar dos próprios trabalhadores. E, portanto, era isso que queria dizer, agradecer-vos muito a vossa presença a todos e agradecer de forma muito especial ao INA e a todos aqueles que com o INA trabalharam em todo este trabalho colaborativo, quer da nossa própria área governativa, deixa-me também dar essa palavra especial, como se pela serviços, assim se deve fazer também, mas àqueles que não totalam e que tiveram igual esforço como aqueles que totalam neste objetivo transversal e comum que deve ser de nós todos. Muito obrigado pela vossa atenção, uma boa tarde e um bom trabalho. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Iniciamos agora o debate sobre o trabalho colaborativo na administração pública. Recordo que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada Questions and Answers, para colocar questões e que no final, iremos então dar resposta às questões que são colocadas. Peço que sempre que coloquem o primeiro e último nome para que possamos ler as questões. No painel de conferencistas temos connosco o Dr. Carlos Queiro Carapeto, Subdiretor-Geral da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, Dr. César Pestana, Presidente do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, ESPAP, Dr. David Xavier, Secretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e a doutora Marina Van Zeller, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Realitação. Vai moderar o debate o Dr. Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração da Agência de Notícias de Portugal, Lusa. Na sessão está ainda a doutora Sofia Figueiredo e o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Realitação, que irão fazer a interpretação para a Língua Gestual Portuguesa. Muito obrigada a todos por terem aceito este nosso convite. Passo a palavra ao Dr. Nicolau Santos. O que fazemos aqui? O Dr. Nicolau Santos. Estou aqui a pedir para ativarem as câmaras. Bom, já percebi. Já temos, sim. Já está. Estou já. Agora vídeo, não sei porquê que não há, mas enfim, eu estou a carregar no sítio certo. Será que já está? Enfim, mas se calhar não é necessário aparecer, aparecem só os oradores. Eu já tentei, mas isto está aqui, qualquer coisa que não está... Eu vou tentar também. Pronto. Quero em primeiro lugar, e obviamente agradecer o convite que me foi feito para moderar esta sessão. Quero saudar a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado e os oradores e também, obviamente, todos os participantes, que já foram, aliás, os oradores deste painel já foram anunciados e, portanto, quero referir a sua experiência nesta matéria e gostava, portanto, de dar a palavra em primeiro lugar ao Dr. Carlos Carapento para que nos possa fazer um breve apanhado de como é que decorreu esta experiência de trabalho participativo durante estes dois meses em que, de repente, tivemos de mudar toda a nossa forma de estar, toda a nossa forma de participar diariamente nas nossas funções e isso foi feito na administração pública de uma maneira verdadeiramente extraordinária, também nas empresas privadas, mas, como o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, é muito bem, suponho que se pensaria que a rigidez da administração pública poderia levar a que não se adaptasse tão bem. Não foi isso que aconteceu, foi verdadeiramente extraordinário o que foi feito por parte de todos os trabalhadores da função pública e eu dou a palavra ao Dr. Carlos Carapento, que, obviamente, tem muito mais dados do que eu sobre esta matéria e nos pode ajudar sobre como as coisas se passaram até aqui. Olá, boa tarde a todos os que estão a participar na conferência e aos colegas conferencistas. O Nicolau, que agora já está visível para toda a gente, até prova-se que o Nicolau está presente, nós começámos este trabalho, este plano de trabalho colaborativo e eu falo dele porque ele acaba por ser um exemplo daquilo que foi referido antes sobre esta dimensão colaborativa que emergiu agora no momento em que estamos a trabalhar a partir de casa e em que trabalhámos sob medidas de exceção e ainda estamos a fazê-lo nesta fase de transição. O plano de trabalho colaborativo começou a ser desenhado a partir de 23 de abril, quando foi publicado o despacho da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, com um conjunto de desígnios para serem postos em prática relacionados com a situação atual e com muita necessidade de informação e de produção de guias e de orientações e de formação à distância. Nós, numa primeira equipa mais pequena, começámos a desenhar o plano que podia concretizar estes propósitos e depois começámos a planear, entre aspas, enfim, fomos fazendo o caminho à medida que o fomos pondo em prática, uma dimensão colaborativa. Ou seja, para cada projeto, que chegaram aos 22, fomos tentando encontrar pessoas que colaborassem e se organizassem equipas de trabalho. Abreviando, para ir aos números, no final tínhamos 70, tínhamos ainda, temos, porque ainda há um ou dois projetos ali a ultimar, 75 pessoas. 75 pessoas originárias de 27 entidades públicas e de uma entidade autónoma, a Ordem dos Psicólogos Portugueses. E essas 27 pessoas, essas 27 entidades, essas 75 pessoas, originárias também de várias áreas áreas de governo, chamadas ministérios. E toda a gente a contribuir com aquilo que sabe por si próprio e com aquilo que representa pelas organizações em que trabalha, para um propósito, para vários propósitos, mas para um propósito comum, que foi concretizar aqueles 22 projetos. sem ninguém a mandarem ninguém, sem essas equipas de trabalho a terem um chefe. Eu estou a sublinhar esses aspectos, porque esses aspectos são importantes de reter, para aquilo que são as lições que podemos retirar daqui. E sem a necessidade de formalizar até participações. Julgo que algumas das pessoas terão explicado aos seus chefes e aos ministros que os tutelam porquê que estavam a fazer isto. Mas estiveram todos, e estivemos todos, com uma dinâmica verdadeiramente surpreendente, com pessoas de várias origens, de várias profissões, incluindo médicos, e um deles até estava em atendimento direto ao Covid, viu em algumas chamadas a participar com a máscara posta, porque ainda estava no sítio de atendimento dos doentes. Ou seja, no espaço, nós estamos a 15 de maio, portanto entre 23 de março e até esta data, no espaço de menos de dois meses, nós fizemos imensas coisas de uma forma colaborativa. Deixa-me perguntar uma coisa, posso-lhe colocar uma questão, já abordou esse tema. Portanto, este período provou que a administração pública podia desenvolver uma série de projetos de uma forma muito mais informal, muito menos hierárquica e muito mais colaborativa, ou seja, equipes que se juntam de várias entidades e que se unem precisamente para desenvolver um determinado projeto. Eu acho que podia, mas também só aconteceu porque houve o contexto que aconteceu e que depois houve também um propósito, foram colocados propósitos desde, a partir do governo, a partir das entidades e se calhar a partir de cada um de nós individualmente, até essa cascata de propósitos, mas isso que está a dizer reflete, não é tanta lição dizer já podíamos ter feito isto e porquê é que não fizemos? Não, não fizemos porque obviamente não tínhamos contexto, nós somos nós e o nosso contexto. Agora o mais importante que podemos retirar daqui são duas coisas, acho eu. Uma delas é que não temos a certeza se isto não é reversível, ou seja, quando isto passar não voltamos aos modelos atuais. Ninguém pode ter a certeza, embora todos desejamos que não. Mas o mais importante talvez da lição que podemos tirar aqui, numa perspectiva já da análise das organizações, é que talvez nós possamos, com estas lições, olhar para as organizações não como estruturas criadas a partir de divisão do trabalho e hierarquia forte da autoridade central, não como estruturas mas como teia de relações e propósitos. O que foi o que nós fizemos? Nós cumprimos propósitos, alinhados com os objetivos das políticas públicas, mantendo a ética pública, porque todos obviamente éramos trabalhadores e inteligentes da administração pública, dissociados das barreiras clássicas. Portanto, não era preciso ir pedir ao secretário de Estado, ao diretor, ao secretário de Estado, etc., para dar certos passos. Não era preciso colocar à consideração superior, mas obviamente era preciso manter um alinhamento com os objetivos que estavam fixados pelas políticas públicas e pelos membros do governo, neste caso, em termos concretos, desta área do governo com essa vocação transversal que foi referida. Porque há aqui uma coisa é a informalidade com que nós fazemos, outra coisa é dissociar-nos de qualquer propósito, e aí já não vale a pena sermos informais, porque a informalidade só tem essa vantagem se os propósitos que queremos alcançar foram alcançados e foram alcançados com mais eficácia, mais eficiência. As redes colaborativas servem para isso, servem para ultrapassar barreiras e para ganhar eficácia, eficiência e energias. E é isso. Diga-me só uma última questão antes de passar ao próximo orador. Houve 75 pessoas e 27 entidades. Apesar de tudo, sendo um número significativo, é um número que ainda é muito diminuto em relação ao número de funcionários públicos, de pessoas ligadas à função pública. Pensa que este exemplo se vai agora alastrar como uma mecha para envolver muito mais pessoas? Eu não sei se vai alastrar, nós parámos nas 75 porque só tínhamos 22 projetos e o último projeto já tinha 24 pessoas a trabalhar no projeto, para um projeto já tem assim uma certa, portanto, obviamente não faria sentido começar a juntar pessoas só por juntar, só para ser um elemento de bandeira. Não, eu acho que isto que fizemos agora, e já agora um detalhe, dessas 75 pessoas, mais de 50% eram dirigentes, eram ou não, são dirigentes, e mais de 26% são dirigentes nos chamados dirigentes topo, dirigentes de encargo de direção superior. Portanto, eu acho que isto é replicável em todas as áreas, com todos os propósitos. Eu tenho falado com imensa gente agora neste período, enfim, estamos em casa e podemos trocar, e também para absorver experiências dos outros, e também tenho falado com pessoas que estão na linha da frente, naquela linha mais dura da área da saúde, a prestar cuidados, e também aí eu ouvi narrativas de grande reinvenção da dimensão colaborativa e da capacidade de alcançar propósitos com uma... Agora, se tudo isto foi motivado também pelo estado emocional em que todos mergulhamos, também não sei, não é? Mas enfim, os meus colegas poderão também contribuir um pouco com essa perspectiva. Muito bem, vamos falar com o Sr. Secretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidente do Conselho Ministro, Dr. David Xavier, para lhe perguntar se está de acordo com o que disse a Sra. Secretária de Estado, de que se tratou de uma reinvenção da administração pública, quase uma refundação do seu modo de funcionamento, e se isto não serão as bases que eram necessárias para, por exemplo, a administração pública estar muito mais descentralizada em matéria decisões por todo o país. Bem, boa tarde a todos, obrigado Nicolau, obrigado também ao Carlos que um dia me telefonou a desafiar para me meter nisto, e com muito gosto que participei. Bem, mas respondendo à questão, bem, seria mal eu já dizer que não concordo com o Sr. Secretário de Estado, portanto, era logo uma pergunta viciada essa do Nicolau, mas a primeira, obviamente que concordo. Eu não acho que há uma refundação, acho que há um reinventar da administração pública e que demonstrou uma capacidade, uma capacidade de resposta, como foi referido, quer pela Sra. Secretária de Estado, quer para o Sr. Secretário de Estado, quer para o Carlos, quer para o Nicolau na nossa introdução, que demonstrou uma capacidade, não é que nós não soubéssemos que era possível, eu achava era que os outros achavam que não era possível na administração pública, e que ia ser tudo muito mais difícil, e na verdade foi uma capacidade extraordinária de nos reinventarmos e de nos confinarmos, cumprindo dois requisitos grandes, que era manter a máquina toda a funcionar, mas ao mesmo tempo estar a cumprir o que nos estava a ser dito pela Direção-Geral de Saúde, que é, temos que ir para casa, temos que confinar, salvaguardar as nossas famílias e, no fundo, com isso, salvaguardar-nos todos. Eu diria, Nicolau, que relativamente à pergunta que me faz, e eu sou um otimista convicto, eu diria que não vamos voltar atrás, e eu diria que estes passos colaborativos, e que o Carlos se calhar não está a dar o passo em frente, mas que o passo em frente é nós próprios, cada um de nós dentro das nossas organizações, dizermos nós vamos começar a trabalhar assim com os outros, e portanto eu acho que isto não é possível andar para trás. Diria que foi um momento especial que nos permitiu algumas liberdades e alguma experimentação, não é? Eu penso que quando o Governo decide que vamos todos para casa, na verdade não era uma experimentação no sentido do vamos experimentar isto, mas acabou por ser uma experimentação porque não era possível nós dizermos agora vamos todos para casa experimentar um mês se isto funciona ou não. Mas resultou, e eu diria que o processo que podemos ter aqui e que pode trazer para dentro das organizações e que pode ser incentivado às organizações, é isto é para manter, é para manter porque isto deu bons resultados, deu bons resultados no processo em que nós conseguimos organizar, liderar equipas que estão com um certo distanciamento, mas não só conseguimos fazer só as nossas equipas, mas trabalhar com outras equipas. Este destaque que o Carlos deu que era, ninguém mandava no projeto, era uma coisa fantástica porque ele na verdade transformava-se e andava, eu acompanhei vários projetos e participei em vários projetos e as pessoas estavam a trabalhar a horas e a deshoras e sem aquela coisa do secretário-geral é que manda ou o presidente da ESPAP é que manda ou a senhora subdiretora-geral do UGPP é que está a mandar no processo, ele continuava a andar e era um processo bastante democrático, um processo bastante democrático. David, deixe-me sublinhar isso. Uma das questões que eu penso que emergiu desta crise é que aquela tradicional desconfiança que nós tínhamos, enfim, eu também estou imposto de direção há algum tempo, de que se mandarmos uma pessoa para casa ela se calhar não trabalha, pelo contrário, eu penso é que houve uma enorme resposta em termos de sentido de responsabilidade, que as pessoas trabalharam muito para lá daquilo que normalmente trabalhariam e que cumpriram aquilo que lhes era pedido e quando não tinham elas próprias iniciativas de apresentar coisas para fazer, coisas para melhorar. Eu acho que isto foi uma lição aprendida, o Carlos falava do que é que temos que retirar daqui no final das lições aprendidas, é que as desconfianças que nós todos, e eu não excluo sobre esse assunto, de estar a ter pessoas em teletrabalho nos fazia, esta coisa de nós não vermos as pessoas, então para as lideranças é uma coisa complexa, não é? Nós temos os nossos trabalhadores, as nossas equipas, na verdade todo o ciclo da gestão hoje é fazermos team buildings com a equipa toda, vermos-nos muito, até às vezes transformarmos uma família e hoje é o dia da família e eu já mandei uma mensagem à minha família SGPCM ou pela manhã, esta coisa de estarmos todos juntos obrigou a reinventar-nos nessa capacidade, mas reinventar-nos no fundo em dois caminhos, nós temos que aprender a liderar também estas equipas e elas não perderem o sentido de pertença e a cultura que a organização necessita, mas também, mas também neste período ter cuidado com algumas coisas, porque eu acho que algumas pessoas tiveram a trabalhar a horas que não deviam estar a trabalhar e portanto temos que saber também ponderar, temos que saber ponderar este trabalho que agora mandámos para as pessoas para casa com alguma culpabilidade, parece que elas iam para casa culpadas de alguma coisa e portanto tinham que trabalhar muito e têm que estar sempre disponíveis, as pessoas não têm que estar sempre disponíveis no Econópolis, as pessoas têm que ter também… O David está a falar por si, não é porque o doutor Carapento lhe mandava mensagens às três da manhã, não é? Esse inside information da minha caixa do Carlos… Foi às duas da manhã, não foi às três da manhã, foi às duas da manhã… O secretário de Estado já me ouviu e portanto já pôs-se aqui a dizer que nós temos que cuidar das pessoas e cuidar das pessoas também passa por deixarmos as pessoas se desligarem, não é? E isso é uma coisa que temos que agora aprender a fazer, sendo que isso obriga a um novo mapa da gestão dos tempos, dos tempos das pessoas, dos tempos de trabalho, porque se damos liberdade para as pessoas escolherem quando querem trabalhar, elas na verdade podem estar a trabalhar às três da manhã, não é? Mas a minha hora de trabalho pode ser outra e está a colidir uma com a outra. É um desafio, é um desafio grande, mas que teve grandes resultados. Não foi fácil… Olha, e o processo de desconcentração ou de eventual regionalização também fica muito facilitado com esta experiência? Eu pessoalmente acho que sim, eu acho que há um processo de deslocalização dos funcionários, se nós avançarmos com a senhora ministra, o governo tem falado de manter 25% das pessoas em teletrabalho, não justifica nada que eles vivam no centro de Lisboa se estão em teletrabalho, se calhar podem perfeitamente viver em Bragança. Nós, a Secretaria-Geral, já apoiamos uma Secretaria de Estado que está em Bragança, somos nós a entidade que apoia a Secretaria de Estado que está em Bragança, então pode ser ao contrário, pode ser os nossos funcionários estarem em Bragança e a trabalhar na Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral já tinha alguns funcionários em teletrabalho, mas eram alguns, não era a regra e eu acho que este novo normal, como se tem dito, deve ser também que o teletrabalho passa a ser também uma regra e não uma exceção. E por isso permite. Qual é a porcentagem que acha da sua equipe que pode eventualmente vir a estabilizar em teletrabalho? Um terço, metade? Como o Nicolau sabe, a Secretaria-Geral dá apoio, tem uma área de linha muito intensa que é apoio à residência oficial do primeiro-ministro e ao Conselho de Ministros. Neste momento tem uma equipa no Palácio da Ajuda, perto do Luís, que está a trabalhar e só pode lá estar porque está a apoiar o Conselho. Mas toda a outra parte que tem a ver com contabilidade, recursos humanos, o apoio que nós fazemos às fundações e utilidades públicas, o que fazemos às nossas entidades que são apoiadas para a Secretaria-Geral, claramente é possível ficar em casa. E eu diria que a Secretaria-Geral terá uma capacidade de meter facilmente 40% das pessoas a trabalhar em casa destas que eu estou a falar, não daquelas que têm que estar a apoiar a logística da residência oficial do primeiro-ministro ou do próprio Conselho de Ministros. E todas as outras que fazem muito trabalho, o portal do governo funciona com funcionários da Secretaria-Geral e portanto tem que estar onde o senhor primeiro-ministro está, onde o governo está e portanto esses não é possível fazerem à distância esse trabalho. Agora, todos os outros, eu tenho equipas, eu digo isso e o César com certeza vai também dizer o mesmo, a minha equipa que faz a contratação pode perfeitamente estar em casa. O que nós temos que aprender a gerir é gerir depois a cultura da empresa, como é que eles têm um processo de identidade com a sua organização. Isso é um trabalho que nós enquanto dirigentes temos que aprender via aquela, há aquela ideia do vem uma vez por semana, eu não sei se é uma vez por semana, tem que se manter uma ligação entre as pessoas e as organizações, porque eles não são prestadores de serviço, nós não vamos fazer uma uberização dos nossos funcionários, não é? É uma discussão, podia ser uma discussão, de repente podíamos nos terminalizar tudo, temos que tratar obviamente bem os processos e os procedimentos, podíamos terminalizar tudo e isto era quase como ao uber, contratamos cada um à peça e agora lança aí 200 faturas no sistema. Não, obviamente não é isso que nós queremos, não é isso que eu acho que é saudável para as organizações, mas é possível, eu acho que é claramente possível até ajudar alguma descentralização e coesão territorial do país. Doutor, muito bem, então vamos agora ouvir o doutor César Pestana, que é presidente da ESPAP e que, como diz o nome, é presidente exatamente da entidade de serviços partilhados à administração pública. Qual foi a sua eventualmente maior surpresa, positiva, digo eu, nestes dois meses em que passarmos quase todos a trabalhar em sistema de teletrabalho. Boa tarde, em primeiro lugar agradecer também o convite do INA e a possibilidade de participarmos nestes projetos colaborativos que têm sido muito interessantes e também cumprimentar os membros do painel. Eu diria que as surpresas positivas têm sido bastante elevadas, ou seja, eu acho que todo este processo extraordinário que nos aconteceu e que caiu sobre a organização e, em particular, no contexto dos serviços partilhados, não nos podemos esquecer que isto acontece no final do primeiro trimestre. O final do primeiro trimestre é muito intensivo em termos de trabalho para uma organização de serviços partilhados que trata componentes de contratação pública, que trata componentes de contabilidade pública e de processamento de recursos humanos e toda a tecnologia que a suporta, porque é uma altura em que há um conjunto de obrigações legais de reporte e de apresentação de contas. Portanto, é uma altura muito indensa em termos de elaboração de trabalho. E aquilo que se sentiu foi uma enorme consciência do objetivo que estava em cima da mesa, que era conseguir a proteção das pessoas e responder à crise de saúde pública, mas com uma enorme consciência de missão e de sentido de serviço público no sentido de não perturbar a execução dos processos e garantir que os processos e as plataformas, que envolvem milhares de pessoas, cada uma delas, a contratação pública, envolve utilizadores que não são apenas utilizadores da entidade de serviços partilhados, mas utilizadores no universo da administração pública superior a 20 mil, por exemplo, para dar apenas um exemplo, 500 entidades públicas em termos de contabilidade pública. E aquele trabalho que foi feito foi notável na medida em que as pessoas não o quiseram, quiseram garantir que não havia quebras de serviço quando isso foi feito. E tudo isto foi feito em dias, não foi feito em meses, e foi planeado rapidamente para ser executado ainda mais rapidamente. Isso eu acho que foi uma surpresa muito interessante, de forma como as equipas de tecnologia estiveram preparadas a fazer a migração, a instalação. Tivemos que adaptar computadores que estavam previstos para um determinado projeto que tiveram que ser reformulados e alocados a outro projeto, ou seja, a forma como rapidamente recompusemos os recursos existentes, porque obviamente não era possível em dias responder, planear aquisições fora, e portanto o que tivemos que fazer foi repensar a forma como tínhamos os aplicados para poder garantir. Conseguíamos fazer essa migração, eu acho que foi uma surpresa, quer dizer, não sei se foi uma surpresa, mas foi de facto um evento muito positivo desse contexto. E acho que isso, de facto, um complemento ou um reforço daquilo que foi dito anteriormente, acho que isso nos tem que fazer refletir sobre alguns processos de trabalho e a forma como nós podemos retirar daqui uma lição importante, ou a forma como nos podemos organizar para responder rapidamente a isto. Obviamente que o estímulo é um estímulo externo, é um estímulo de crise, e isso criou um alinhamento imediato entre a organização, entre as lideranças, entre as pessoas que participaram no processo, mas penso que temos que tirar daqui conclusões da forma como muitas vezes nós criamos mecanismos de trabalho que são muito longos na sua forma de serem desenvolvidos, e que algumas vezes as cadeias intermédias ou os mecanismos de articulação não são tão rápidos e tão eficientes como podem ser. Tem alguma indicação, enfim, em relação ao universo de trabalhadores da ESPAP, do conforto que eles sentiram nesta situação? Que haveria parte de importância ou se importariam de continuar a trabalhar no sistema teletrabalho? Sim. Nós temos neste momento cerca de mais de 90% das pessoas em teletrabalho e temos as operações todas a funcionar. Portanto, desse ponto de vista, porque também temos uma estrutura que tem muito, embora com processos complexos, muito toda sendo em plataformas tecnológicas, e portanto o processo, desse ponto de vista, é um processo de funcionamento normal já muito intensivo em tecnologia e portanto o facto de não estarmos geograficamente no mesmo local. Continuamos a executar os procedimentos de forma desmaterializada e aqui houve alguns procedimentos que se tiveram que desmaterializar e aquilo que fica para mim é, se fizemos isto em dois dias, porquê é que não tínhamos feito antes? Se calhar podíamos ter pensado nisto em quatro dias e podíamos ter já desmaterializado algumas das mecanismas de controlo que não estavam. É uma questão de mentalidade também, de cultura, de mentalidade. Sim, e também de ênfase e foco, se calhar a preocupação não estava ali, passou a estar ali por razão desta contingência. E isso eu acho que também podemos pensar nisto e pensar que no futuro, se calhar aquelas pequenas componentes que nós não estamos a olhar para elas, portanto a atenção tem que ser identificadas também e acionadas porque em pouco tempo podemos melhorar significativamente alguns dos nossos processos e a eficiência, que é no fundo a essência do objetivo de uma entidade de serviços partilhados, é a procura da eficiência nestes elementos e nestes processos. E portanto nós neste momento temos 90% das pessoas fora a funcionar no modelo remoto. Quanto é que isto pode ser? O que é que as pessoas sentiram? Eu acho que as pessoas sentiram e nós tivemos também esse reconhecimento e até recebemos essa informação de muitos dos trabalhadores da ESPAP e dos colaboradores, eles sentiram o reconhecimento de que a organização estava preocupada com eles, com a forma como eles tinham de ser, estavam sujeitos a esta perigosidade de saúde e que a organização estava a colocar todos os seus esforços de forma a que eles conseguissem rapidamente estar numa situação de maior segurança possível. E as pessoas reconheceram isso, penso eu, aliás as manifestações de reconhecimento foram grandes nessa matéria e a resposta das pessoas foi queremos isso e reconhecemos que isso está a ser feito e não queremos não deixar os processos que estamos a trabalhar e os projetos que estamos a desenvolver parados. E isso acho que criou aqui uma dinâmica muito virtuosa, muito positiva, porque estávamos todos, uns tiveram que sair primeiro, outros saíram depois, não era possível que todos saíssem ao mesmo tempo neste fluxo, isso foi gerido, mas foi entendido. E foi entendido que se estava a fazer o melhor que se podia e a desenvolver os recursos que tinham para que as pessoas pudessem estar protegidas e elas em consciência, em seu elevado sentido também de personalismo e de responsabilidade, não queriam, não queriam, não abandonaram, não saíram, enquanto não tiveram a certeza que os processos estavam a ser, iam ser concluídos de forma segura e de forma pronta. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Do ponto de vista do que é que pode ficar para o futuro, eu acho que nós temos vários formatos de trabalho, há atividades que são, há projetos que são muito desenvolvidos no foco de atividade, há projetos que são desenvolvidos numa ótica de resultado, há projetos que é possível trabalhar de forma, não estando todos ao mesmo tempo no mesmo local, há projetos que não é possível fazer isso e portanto eu acho que isto também vai depender muito da capacidade que nós tínhamos de estabelecer este planeamento de projeto, esta forma de organização das equipas, mas estou convencido que nós conseguimos ter porcentagens significativas das pessoas em teletrabalho e mais do que isso, acho que o teletrabalho passou a ser uma opção de gestão, portanto passa a ser mais um instrumento que a gestão tem para poder incorporar, quando fizer o seu planeamento e a sua organização das suas equipas. Pode vir a aliviar inclusive estruturas físicas que entretanto hoje são claras. Precisamente, precisamente, eu acho que isso acontecerá assim até o desenvolvimento de plataformas, se calhar podemos começar a pensar em desenvolver novas plataformas, novos processos, cada vez mais com uma lógica de que o utilizador da plataforma e do processo não esteja fisicamente no mesmo local e que os back offices estão muito descentralizados, portanto há aqui uma série de resultados que surgem desta experiência, que eu acho que são muito positivos e acho que, e aí, enfim, eu não estou completamente certo que todas as organizações tenham incorporado esta mudança como uma mudança para o futuro, acho que provavelmente em alguns casos algumas organizações podem estar a pensar nesta mudança como uma contingência e, portanto, estarem focadas em regressar ao modelo tradicional o mais rápido possível, porque é um modelo confortável, no nosso caso não é esse o pensamento, ou seja, nós pensamos que incorporamos agora um conjunto de alterações e formas de fazer que fazem todo sentido que sejam mantidas no futuro. Muito bem, vamos precisamente a propósito disso falar com a doutora Marina Vazelera, que é vice-presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação e que é, penso eu, uma, enfim, uma organização claramente diferente da ESPAP. E gostava de saber qual é a experiência que recolheu, precisamente destes dois meses, como é que as pessoas que trabalham na organização se sentiram relativamente a esta situação de terem de estar muitas vezes em teletrabalho e se isso, de algum modo, afetou ou não o funcionamento da organização. Boa tarde, antes de mais agradecer ao Ina o convite que me foi dirigido e por este trabalho todo que temos estado a fazer, cumprimentar também as colegas de mesa e cumprimentar todas e todos aí que estão aí desse lado. Para dizer, portanto, para quem não conhece, porque o Instituto Nacional para a Reabilitação é aquele instituto que assegura o planeamento, a coordenação e a execução das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com deficiência e dizer que esta pandemia transformou o nosso contexto laboral. O que nós nos preocupámos logo no início foi na necessidade de salvaguardar a saúde e a segurança de todas e todos os trabalhadores. não estávamos preparados, portanto, mas o que é que nós fizemos? Nem toda a gente tinha os equipamentos necessários, os portáteis, mas os trabalhadores logo se desmobilizaram os seus computadores pessoais. Nós tivemos aqui um trabalho, foi em colocar as VPNs, portanto, nesses computadores, de uma forma, conseguimos de uma forma gradual e foi disponibilizado no Ministério do Trabalho, uma ferramenta de trabalho colaborativo entre todos. Isso foi uma mais-valia. Depois o que é que aconteceu? Foi ativar toda esta forma de trabalho colaborativo de uma forma muito rápida e de uma forma muito sentámos à esfera. E o que nós verificámos foi que a disponibilidade horária já foi claramente alargada, já foi falada, e que conseguimos o que é que conseguimos um rigor no planeamento do trabalho, uma organização do trabalho, com uma maior responsabilização, com menos rigidez e uma maior flexibilidade na colaboração, também já foi dito aqui com os colegas aqui do painel. E o que é que eu destaco? Todos, desde o Conselho Detetivo, aos dirigentes, todos e todos os trabalhadores tiveram uma competência para responder a todos os requisitos e ao desafio do trabalho inter-equipas. O que é que nós verificámos? Houve uma, aquilo que já foi falado, que é, houve uma reinvenção, houve formas de liderar e de gerir as equipas em pouco tempo de formas diferentes, tivemos que fazer um acompanhamento e uma comunicação mais regular e permanente, compreender as limitações do trabalho remoto, porque nem toda a gente em casa tem as mesmas condições de acesso pelas redes e fazer um planeamento também antecipado das mesmas, porque o virtual não é o mesmo do que presencial, não é? E depois tornar, passar a todos os trabalhadores uma informação de uma forma clara e acessível, tendo em conta a diversidade no Instituto. Aliás, hoje temos aqui o Luís e a Sofia, que estão a fazer a interpretação na língua gestual portuguesa para todos os nossos colegas que estão aí do outro lado e que têm deficiência aditiva. Portanto, temos de ter sempre todos esses, essa atenção. E conseguimos com isto garantir, continuar a garantir o cumprimento da missão e dos serviços aqui do INR. Portanto, tem sido assim um bocadinho daquilo que nós temos feito e depois, em termos de o que é que nós podemos dizer, todo o trabalho tem sido mesmo um trabalho colaborativo e tem sido uma experiência. E tal como dizia a senhora secretária de Estado, tem sido um desafio, tem sido um trabalho inédito. E como o David Xavier tem dito ao longo deste processo do nosso trabalho colaborativo, mesmo a nível, agora, do trabalho que foi feito aqui neste trabalho colaborativo entre todos os, à administração pública, também não houve aqui nenhuma referência a custos, não é? Portanto, nós temos estado, eu acho que isto vai ser uma nova forma de aprendizagem para todos e eu acho que podemos tirar daqui várias lições. Diga-me uma coisa, no Instituto Nacional para a Rehabilitação, pensa que é um organismo onde é menos fácil ter muitos trabalhadores ou uma parte importante dos trabalhadores em sistema de teletrabalho? Não, é assim, todos responderam de forma rápida, eficiente e eficaz. Nós neste momento temos 90%, cerca de 90% de todos os trabalhadores em casa e têm respondido com uma prontidão. Hoje em dia, também, todas as plataformas para os nossos colaboradores, que têm uma total eficiência, as plataformas são acessíveis, portanto, estas mesmo, estas plataformas colaborativas, o que têm permitido, aliás, elas foram das pessoas que responderam eficaz e prontamente também ao trabalho colaborativo, e portanto, as pessoas têm todas, algumas, claro, com mais dificuldade, mas isso acontece com todos, em todos os organismos de administração pública, em que nós ajudamos, nós temos cá dois técnicos de informática, que têm estado permanentemente a dar apoio a todos esses nossos colaboradores. E do ponto de vista hierárquico, também foi já uma questão referida, como é que se passaram as coisas dentro do Instituto? As equipes funcionaram menos dependentes? Sim, menos dependentes, com uma menos rigidez, com uma menos hierarquia. O que é que nos tem exigido? E aquilo que nós temos notado acaba por haver um planeamento bastante mais eficaz das próprias reuniões. As reuniões são marcadas, as reuniões são agendadas e vão com uma agenda, portanto. E aquilo é cumprido com muito mais rigor, até porque temos durante o dia várias reuniões com as várias equipas ou com os vários colaboradores para realizar projetos, para realizar aquilo que for necessário, e as coisas acabam por ser com muito mais rigor e com muito mais planejados. E como neste caso, só pode falar uma pessoa de cada vez e, portanto, ninguém lhes interrompe. Exatamente. Eu começo a ver muita gente na mesma reunião, acabamos por portar o som e só falam-me cada vez, o moderador dá a palavra, não é? Muito bem. Eu penso que, feita esta primeira ronda com os oradores, e tendo nós, segundo a doutora Elsa nos disse, mais de mil pessoas, ou cerca de mil pessoas a assistir, que faz sentido dar a oportunidade a essas pessoas de colocarem questões aos nossos oradores. Portanto, doutora Elsa, agora passo-lhe a si esse encargo. Sim. Boa tarde. De facto, temos aqui algumas questões. Da Mónica Cunha, que coloca a questão, eu vou colocar três questões relativamente ao trabalho colaborativo. Então, as questões são o como manter na administração pública o trabalho colaborativo pós-Covid-19. Depois, a segunda questão, colocada então pelo Carlos Gonçalves, prevê-se que este modelo de trabalho colaborativo se vem a repercutir nos procedimentos administrativos, pelo menos os de primeiro grau? O António Frazão coloca outra questão. Há, de facto, a sensação de que houve ganhos efetivos de produtividade até à data? Desta experiência de teletrabalho generalizado e massificado? Muito bem. Eu penso que o doutor Carapeto talvez seja, para já, a pessoa mais indicada com a sua visão de helicóptero, para poder responder questões, mesmo que os outros oradores possam também depois acrescentar alguma coisa. Mas eu vou falar para a doutora Carapeto, então. Sim, eu, enfim, também para quebrarmos aqui um pouco a ideia de não nos interrompermos, que os meus colegas, com a permissão do Nicolau, que é quem manda nas interrupções, podem ir complementando algumas coisas. Sobre essa questão da sustentabilidade, no fundo, esta dinâmica de colaboração. Eu julgo que ela depende de alguns fatores, e alguns desses fatores somos nós próprios, os que aqui estamos, os que são dirigentes atualmente, porque é preciso compreender isto a partir da observação direta do fenómeno, e não a partir de nenhuma pré-conceptualização mais formal, ou algum pressuposto, enfim, nós temos que observar o que está a acontecer e conduzir a partir daí, em primeiro lugar. E uma das coisas que, se calhar, nós próprios, para que isto seja sustentável no futuro, eu quanto ao pós-Covid, não me vou pronunciar, porque o pós-Covid eu não sei quando é que se ele existe ou não acontece. Mas para conseguirmos ter um modelo de trabalho colaborativo sustentável, para além de considerarmos que a colaboração é o que alimenta, na verdade, a inovação e aquilo que precisamos para evoluir é de inovação e de ideias novas transformadas em valor, nós também temos que aprender alguma coisa quando estamos a gerir pessoas. E uma das coisas principais que temos que aprender, desculpe o tom quase adrenalista, mas é, nós temos de aprender a confiar nas pessoas. Porque se nós não aprendermos a confiar nas pessoas, vamos criar e a recriar, e porque também seremos inovadores nisso, mecanismos de controle que só vão limitar o potencial do trabalho colaborativo. E depois, aquilo que referi no início, nós temos que começar a olhar as organizações fora da visão, da estrutura delas. Até mesmo aquilo que até foi o único bloco que referiu, da estrutura física que suporta muitas vezes as organizações, toda a dimensão da organização está assente em divisão do trabalho, em departamentalização, em processos estruturados em função dessa divisão do trabalho, e até naquela distribuição que nós temos clássica nos edifícios, onde no quinto andar pode ser outro andar. Claro, estará um diretor ou uma diretora a sentir-se poderosíssimo sobre os outros andares todos. Primeira condição para nós sermos sustentáveis no processo colaborativo é mudarmos essa forma de ver as coisas. E depois, é sabermos, a partir daí, liderar do ponto de vista daquilo que são as relações que se estabelecem nessa dimensão colaborativa. É claro que para isso, nós falámos do contexto. O contexto não é só o Covid, o contexto não é só a nossa pré-disposição para estar a trabalhar colaborativamente. O contexto é isso tudo, mas isso algumas das coisas desaparecerão, designavelmente o tal pós-Covid pode tornar o ambiente lá fora mais seguro e as relações sociais mais seguras, mas há outros fatores, e os fatores são os objetivos das políticas públicas que vão sendo disseminados. Nós temos tido, consultamos o Diário da República e percebemos que há um conjunto de orientações que vão sendo emanadas do Governo, e percebe-se que toda a sociedade, desde o Governo, até os trabalhadores, até os cidadãos, até as inúmeras parcerias sociais que estão a emergir entre público e não público, ou seja, está toda a gente a emitir respostas, e esse contexto é que também importa compreender e observar como é que ele vai suceder no futuro. Quanto às evidências, aquela parte dos processos, vou deixar para o David Xavier, mas quanto às evidências de se as pessoas trabalharam mais agora do que trabalharam antes, quer dizer, nós não temos tempo para estar a fazer a recolha de evidências que nos permitam fazer afirmações assim tão perentórias, mas a experiência de cada um, a experiência do que tivemos neste plano de trabalho colaborativo, em conseguir realizar muitos projetos com um alto puto concreto em um espaço de um mês e meio, a experiência que tivemos, e que fizemos aqui narrativa, de algumas pessoas a trabalharem, se calhar até de mais e fora de horas, o que é um elemento a ajustar. Enfim, isso permite-nos perceber que provavelmente, se as pessoas não perderem duas horas na mobilidade entre o trabalho e casa, se as pessoas tiverem a possibilidade de autogerir a conciliação da sua vida profissional com a vida familiar e pessoal, porque o mecanismo está lá, no mesmo sítio, se as pessoas tiverem liberdade, sobretudo, se tiverem autonomia e se tiverem liberdade para poder dar o que têm de si próprias e se tiverem uma condução que nos permita perceber o propósito é este, o propósito é ajudar as pessoas a utilizar as ferramentas de teletrabalho, então vamos lá ajudá-las rapidamente. E convergem para isso orientações, tecnologias, enfim, uma série de questões. Se isso for assim, é esse aumento de produtividade que nós agora percepcionamos. Temos falado com algumas pessoas também do setor privado, aquelas que puderam mandar as pessoas para casa, e também dizem isso, as pessoas estão a trabalhar mais. Resta saber se as pessoas estão a trabalhar mais por um circunstancialismo que as empurrou para libertar, há também alguma ansiedade e algum medo para trabalharem mais, ou se estão a trabalhar mais porque os nossos sistemas de gestão e liderança estão a favorecer isto. Eu penso que estamos numa fase de transição e é, como é que se diz, é prematuro, não é? Fazer afirmações assim de preto e branco, pensamento binário, não é? Esperar para ver. Eu vou pedir ao David Xavier para falar então dos procedimentos administrativos, que foi uma das questões colocadas. Eu acho que há um facto que o Carlos tem referido e que a senhora secretária de Estado também referiu, foi uma grande capacidade de aprendermos. Nós rapidamente aprendemos. e isso fez com que nós, por exemplo, em relação à Secretaria-Geral, uma das coisas que tivemos com alguma capacidade, e tenho quase certeza que se passou mesmo com o ESPAP e com a maioria das organizações da administração pública, foi os nossos procedimentos conseguiram facilmente, de alguma maneira, ser adaptados a esta contingência. Obviamente o que é o atendimento é o atendimento, mas mesmo isso, mas mesmo isso mudou substancialmente. Hoje as pessoas, em vez de se deslocarem aos serviços, deslocam-se à internet, deslocam-se ao e-mail, ao telefone... David, David, posso te dar um exemplo pessoal? Eu descobri nesta situação, quando queria visitar a minha mãe que estava em Ferreira de César, fui parar numa operação stop, porque a minha carta tinha que atacar o ano passado. Pois através do meu médico mandou um atestado médico para o Instituto de Transportes... PMT, sim. PMT, e eu renovei a carta e já recebi a indicação de que a carta veio ter a casa sem eu ter saído de casa, não é? E portanto isto é... Olha, Cláudio, direi também que a polícia com grande probabilidade vai mandar a nota também com grande facilidade para casa diretamente. Não, perdoou, perdoou, perdoou. O polícia perdoou. Não, mas eu acho que isso foi o que nós aprendemos e a Secretaria de Estado e o Secretário de Estado nisso acho que focaram cada um dentro da sua área muito os pontos que foi. A administração pública aprendeu, nós aprendemos rapidamente e o Secretário de Estado quando disse que depois nos tornámos transversal, pois lá, quer dizer, há já sinais, este governo deu muitos sinais sobre a transversalidade, não é? Eu acho que nós e organizações como nós, o César então e os serviços partilhados, o mais transversal não pode ser. Mas nós temos tido inputs relativamente às nossas tutelas e eu acho que foi uma das coisas, porque é que também funcionou bem com as nossas tutelas todas, foi porque as nossas tutelas sabem que é também um apanágio deste programa do governo a transversalidade, não é? Criaram-se uma quantidade de áreas governativas transversais, a presidência do Conselho de Ministros já o era por si, mas depois surgiu também que era o planeamento, a modernização do Estado e a administração pública que se tornaram transversais e isso é também, a coesão territorial, isso é também um input ao qual nós já estávamos a ser empurrados e portanto eu diria que as nossas tutelas também quando se percebem que nós estamos envolvidos nestes processos colaborativos percebem que aquela famosa ideia do quando partilhamos depois recebemos tem dado grandes resultados e isso tem dado grandes resultados, eu acho que ontem quando preparávamos esta reunião que eu falei sobre o trabalho que tem sido feito entre os vários secretários-gerais de todas as secretarias-gerais, que tem sido um trabalho semanal de partilha de informação, até dos receios e do que funciona bem e do que não tem funcionado tão bem, é um ganho, em vez de eu estar a minha entidade sozinha à procura de onde comprar máscaras, eu na verdade através deste momento nós sabemos todos onde é que cada um andou à procura e portanto isso ajuda substancialmente as organizações a evoluir e nós dizermos, eu quando sei onde o fazer, partilhar com as outras secretarias-gerais e que a seguir vai aparecer se calhar para comprar viseiras, alguém a dizer olha aqui é também uma das possibilidades, as viseiras por exemplo posso dizer que o secretário-geral da Educação e Ciência nos informou que havia entidades públicas que o estavam a fazer que estão ligados ao Ministério da Ciência, isso ajuda substancialmente o conhecimento e aumenta profundamente a nossa capacidade de dar resposta dada a união que temos na colaboração de todos e portanto os processos são que tornam-se mais simples, mas também são colocados em causa. Eu durante anos dentro desta minha casa diziam, ah não, as faturas têm que andar em papel, as faturas têm que andar em papel, faturas têm que andar em papel, foi até nós ímos todos para casa a correr e as faturas é melhor não verem em papel, porque se calhar até trazem vírus e portanto agora as faturas vão todas por online e isso melhorou substancialmente a nossa capacidade, também a nossa perspectiva, fomos empurrados por fora, mas estávamos também preparados para o fazer e isso foi uma capacidade que a Administração Pública demonstrou. Eu talvez só aqui, ou se quer acrescentar aqui um tema, relativamente à eficiência dos processos, porque efetivamente conforme foi referido, por sermos uma entidade de serviços partilhados temos obviamente que fazer sempre o cálculo, não só a execução da própria tarefa, mas as métricas sobre a eficiência dos processos desenvolvidos e aquilo que estamos a verificar é que efetivamente neste contexto, embora não seja fácil perceber quais são as causas todas que levam a que alguns destes processos de facto se tenham tornado mais eficientes na sua forma de execução e que os seus tempos de execução e de realização sejam menores em termos de funcionamento, a verdade é que nós estamos a identificar um conjunto de processos que se tornaram mais eficientes, ou seja, fazemos isso de uma forma mais integrada com componentes e verificamos isto quanto mais isto, o relacionamento é externo à própria organização ESPAP, ou seja, quanto mais este processo passa por fluxos exteriores à própria organização da ESPAP, nós ganhamos tempos, ganhamos capacidade de trabalho e de execução, mas também aqui verdade seja dita porque deixou de existir essa presença física em que o chefe está, como o Carlos referia no modelo tradicional, o chefe está em cima da equipa, está a vê-los na sala, passou a estar a ver apenas o trabalho que eles realizam, passou provavelmente a estar muito mais concentrado no output, que é a tarefa realizada do que propriamente se está na sala ou não está na sala, ou se está a conversar com a amiga ou não está a conversar com a amiga, e isso gerou só por si também um efeito de produtividade, achamos nós. Estamos a recolher essa informação, porque efetivamente esse é um daqueles casos onde se o processo é mais eficiente, e é mais eficiente neste contexto desmaterializado, então se calhar faz todo sentido que ele continue a ser assim no modelo futuro. Esse é exatamente um desses casos. Doutora Marina, sobre estas questões. Nós temos também, em termos de, vou-me ouvir. Agora, agora estou. Agora sim. Nós também temos tudo neste momento também desmaterializado, nomeadamente também a nível de gestão documental, e portanto temos trabalhado todos os processos de uma forma informática, portanto temos neste momento os circuitos todos bem delineados e tem sido um trabalho bastante colaborativo, claro que há aquele correio que ainda vem, não é? Aquele correio que ainda vem, mas que entra pela gestão documental e que chega a todos. Mas todos os restos de fluxo de informação têm estado a ser trabalhados de uma forma informática e virtual. Também tivemos, temos também acesso, foi-nos dado também acesso a ferramentas mais de trabalho colaborativo, não só a nível do Zoom onde estamos, ou no Microsoft Teams, mas a nível do Office 365, a nível de planeamento e a nível de gestão. E portanto temos estado a fazer um trabalho de uma forma diferente. Estamos a aprender com, as pessoas estão com novos, com estes novos, alguns novos processos, não é? E tal como todos, já há vários aqui, aqui os nossos, os meus colegas diziam, nós estamos aqui numa fase de transição. Vamos agora ver o que é que daqui temos os benefícios, quais são os prós e os contras e o que é que vamos melhorar para o futuro. Porque ainda há aquilo que foi falado há pouco tempo relativamente às pessoas trabalharem muitas fora de horas, vamos ter que gerir e delinear isto para a frente. Nós também temos muitas das pessoas a trabalhar fora dos horários normais. Portanto, isto vai ser um trabalho que agora vai ser feito daqui para a frente e acho que é mais um trabalho colaborativo que vamos ter todos dentro da administração pública para fazer para a frente. Muito bem, vamos voltar à doutora Elson. Vamos voltar à doutora Elson para colocar mais três questões, porque se bem que não haverá depois muito mais espaço para mais questões. Faz favor. Estas questões são sim um pouco provocadoras. Ainda bem. Da Mónica Coinha que nos coloca a questão maior participação porque existe maior confiança. A Madalena coloca-nos a questão será que os trabalhadores estão efetivamente a ser ouvidos para haver trabalho colaborativo como co-criadores, co-produtores e co-decisores e co-avaliadores e proporcionadas as condições para a sua execução, nomeadamente em teletrabalho? A terceira questão, colocada então pela Ana Paula Ferreira, parece ficar a ideia de que trabalho colaborativo na administração pública é exclusivo do teletrabalho e isso não é verdade, certo? Ok, muito bem. Vamos começar agora pelo doutor César, para, enfim, sobre estas coisas. É aquela que quiser responder, obviamente. Sim, sim. Eu começava pela última porque acho uma questão muito interessante. E, efetivamente, o trabalho colaborativo não é teletrabalho e aquilo que nós acho que aprendemos daqui é que o trabalho colaborativo é extraordinariamente importante e a forma como nós, eu também não sou, enfim, acho que estas estruturas que se criam de criação de redes de conhecimento que depois vão gerando estes contactos e estes projetos multidimensionais, com as várias áreas envolvidas são extraordinariamente importantes, mas também temos que manter uma estrutura formal a funcionar, a operar, a garantir o cumprimento dos processos e dos procedimentos que temos todos que estão de ser. Portanto, eu diria, claro que o trabalho colaborativo não é apenas teletrabalho, acho que nós aprendemos que o teletrabalho ajudou a disponibilizar este, foi um acelerador, foi um catalisador deste trabalho colaborativo e, assim, é talvez o fator-chave aqui. Portanto, nós, como uma entidade que desenvolve muitos projetos fora, que está, como foi referido anteriormente, é muito transversal, vê neste novo awareness da administração pública para este tipo de trabalho, algo muito positivo e que nos vai, pensamos nós, facilitar muito o desenvolvimento de projetos de carácter transversal, como são os serviços partidários e as cumprências públicas, como tem que ser sempre esse tipo de trabalho desenvolvido. Portanto, eu acho que sim, acho que é muito importante continuar a trabalhar neste contexto do colaborativo e da gestão destas redes e da participação de todos nestas componentes, sem esquecer, obviamente, a estruturação dos processos que têm que ser em plataformas de tecnologia, com processos robustos, porque senão também não conseguimos capturar a eficiência e a redução dos custos e a eficiência dos processos todos que temos que manter. Há uma questão que eu acho que vai ser estruturalmente diferente entre o contexto de contingência que vivemos durante estes dois meses e agora o futuro que se quer sem essa contingência, que é nós depois vamos ter que organizar alguns destes processos que foram montados muito rapidamente e que, tendo mostrado benefícios, não estão ainda consolidados nas nossas organizações. Portanto, esse é um trabalho que vai ter que acontecer. E a questão de não pensarmos nos custos e a questão do mais importante é colocar, reafetar os recursos, nós agora vamos ter que fazer o trabalho inverso de verificar o que é que aconteceu aos recursos que saíram dos sítios que não eram prioritários naquela altura. Portanto, temos que reconstruir este novo caminho. Mas eu acho que aprendemos muito com este processo e acho que esta é uma das componentes fundamentais que nós vamos ver. Muito bem, vou dar a palavra à doutora Marina, também, relativamente a estas questões, se quiser abordar alguma delas. Isto tem sido uma aprendizagem, agora é o regresso, é preparar os planos de desconfinamento, temos as pessoas todas em casa, agora como é que vamos começar a fazer depois lentamente o regresso, portanto temos aqui várias, outra fase, eu acho que é importante aqui, nestas próximas fases, haver também aqui um trabalho colaborativo entre todas as entidades da administração pública, porque há aqui várias nuances entre todos os organismos e acho que é importante haver aqui um trabalho daquilo que foi para trás e agora aquilo que vai ser para a frente. Doutor David Xavier. Eu, 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 em relação às questões, vamos lá ver, uma das coisas que se passou é que nós melhorámos as nossas aptidões tecnológicas muito, eu diria mais do que a questão do teletrabalho e de colaborar é o teletrabalho, não, mas que ajudou muito a nossa capacidade, o aumento da nossa capacidade tecnológica de usar estes mecanismos, os zooms, os teams, temos os, uma quantidade de outras coisas que nós passámos a usar e que permite que colaborar não obrigue eu deslocar-me a uma outra organização para estar em conjunto e que perca tempo no meio do meu trabalho para o fazer, isso melhorou substancialmente, ou pode melhorar substancialmente a colaboração. Portanto, não é o estarmos em teletrabalho, é que nós hoje estamos aqui, se calhar se nós estivéssemos todos que tínhamos deslocado ao Teatro Tália, o sítio onde o INE normalmente organiza estas coisas, íamos lá, perdíamos não sei quanto tempo, depois acabava a reunião às 16h30, até chegarmos de novo à Secretaria-Geral, seriam 17h, ou então acabaria o dia de trabalho, que não é mau de vez em quando, Carlos, não é preciso trabalhar todos os dias até às 2h da manhã, é bom também acabar às sextas-feiras relativamente cedo, e isso é que melhorou substancialmente. Mas há uma pergunta que eu não queria deixar também sem resposta, que tem a ver com se os trabalhadores estão a participar nestas questões, nestas questões da colaboração. Eu sou licenciado em gestão e aprendi com uma coisa muito simples que é, nós também fazemos o que o nosso chefe faz, e portanto se o nosso chefe está a colaborar, nós queremos que a colaboração, isso é uma coisa que é importante para a nossa organização, e portanto eu também me envolvi nisto porque eu acho que é bom que os meus funcionais percebam que eu acho que é muito importante nós colaborarmos nestas coisas, e portanto este é um sinal que eu quero dar enquanto dirigente para a minha própria organização, e portanto o que eu acho que nós, e acho que esse é um desafio, quer o INA, quer nós que estivemos envolvidos nestes processos agora a seguir, é que maneiras nós vamos arranjar para podermos ser mediadores destes trabalhos colaborativos que achamos que são importantes manter a funcionar, e é óbvio que é importante arranjarmos aqui sítios, fóruns, onde possa este trabalho de alguma maneira ser feito, se calhar sítios onde se lançam ideias, sítios onde se, o INA tem feito muito isso, a senhora secretária de Estado, a senhora secretária de Estado fez como ela falou, um périplo por todas as organizações, por todas as áreas governativas, a perguntar o que é que nós podíamos fazer para a administração pública, para montar o plano estratégico que ela está a montar para a administração pública, e o que é que nós podíamos participar, e eu tive o prazer também de participar em alguns, e muitas vezes o que vinha era a colaboração, a colaboração, é preciso colaborarmos mais, e isso agora é preciso criar esses fóruns, e portanto eu, o que eu acho, obviamente, tiveram várias pessoas envolvidas da Secretaria-Geral nestes processos, mas obviamente 70 pessoas não é a administração pública, nós somos 65 mil da central, e ficou de fora, e ficou de fora, e ficou de fora toda a administração local, ou parte da administração local, ou pelo menos a participação não foi assim tão elevada, obviamente é o desenvolvimento normal também destes processos. Há uma questão que o César referiu e que eu agora queria dizer, que é uma coisa que me tem preocupado, que é nós começarmos a medir, é verdade Marina que eu disse, digo várias vezes que o orçamento não passou a ser o principal de um dos projetos, mas a mim por exemplo passou a ser uma coisa que eu gostava de pensar e que nós metêssemos no nosso radar. E o ambiente? O ambiente era um assunto muito, muito importante há três meses atrás, e de repente deixou de acontecer, não foi apenas, não é apenas esta questão de nós agora não nos estamos a deslocar de carro e há menos poluição, nós se calhar não estamos a ser tão eficientes ambientalmente como éramos antes. E isso é uma discussão que eu acho que nós devíamos ter e pensar. Eu li um artigo muito interessante que é em Inglaterra, neste momento uma discussão que está a haver, é o aquecimento e o arrefecimento das casas é uma das coisas que mais consome energia em Inglaterra, e que era compensado com sistemas mais eficientes nos locais de trabalho. Quando temos um sistema de climatização comum para um edifício inteiro é mais eficiente energeticamente do que cada um de nós ter em nossa casa um ar-condicionado ou um aquecimento. E esta é uma questão que nós também temos que pensar, porque nós causámos uma quantidade de problemas ou estamos a causar com esta questão da nossa deslocação para casa que tem impacto ambiental, tem impacto na higiene e segurança no trabalho. Há questões que foram colocadas, hoje ninguém colocou esta questão aqui, mas às contas também falámos, a cadeira lá de casa se calhar não é tão boa quanto à do trabalho. E eu sou responsável, e eu sou enquanto entidade empregadora responsável por dar as condições de trabalho que cumpram a segurança no trabalho e a medicina no trabalho das pessoas. E isto é uma coisa que também temos que pensar. Obviamente não é isto que pode pôr em causa o processo, mas é uma coisa que nós temos que pensar. Será que temos que dar uma cadeira confortável a cada um dos nossos funcionários para a sua casa? Não sei se temos que dar, mas se calhar se eles pedirem, se calhar temos que proporcionar que isso existe, porque nós fazemos no nosso trabalho isso. E portanto há estes novos desafios e estas novas medições, e eu em relação ao ambiente tenho um... o Sr. Primeiro-Ministro disse no lançamento da Lisboa Capital Verde, não é? Que ia transformar a residência oficial em auto-sustentável. Na verdade se toda a gente sair da residência oficial, que não é o caso, mas se toda a gente sair da residência oficial é que lhe torne-se auto-sustentável mais facilmente. Na verdade o edifício onde eu hoje estou tem normalmente 600 pessoas a trabalhar, hoje se não me engano estão cá 70 pessoas dentro, o consumo de energia baixou muito, isto que realmente torna-se auto-sustentável facilmente. Mas na verdade elas estão, as 430, a consumir em cada uma das casas deles essa energia, essa água e essas coisas e se calhar não tão eficientemente como, ou pelo menos nós não conseguimos controlar tanta essa eficiência. E portanto relativamente aos dois assuntos, sim, eu acho que é o momento também de criarmos fóruns para os trabalhadores poderem participar, dar ideias, tem sido criado, eu acho que tem sido criado, mas acho que agora temos que conseguir o fazer. E também relativamente ao escrutínio do teletrabalho e relativamente à colaboração, obviamente não será por acaso que nós também nos juntámos, não é, porque nós já colaborávamos uns com os outros, não é, com o INA, com a ESPAP, com a língua gestual, a língua gestual apresenta-se com a equipa das Relações Públicas da Secretaria-Geral há muito tempo nos Conselhos de Ministro e partilham carros, partilham lugares, ansiedades, gel e máscaras e também eu, antes disto acabar, gostava de agradecer ao Luís e à Jesus que têm estado sempre na linha da frente com a equipa das Relações Públicas da Secretaria-Geral e como alguém dizia já são mais conhecidos do que aquelas pessoas que eles têm traduzido, têm traduzido e quero-lhes agradecer pessoalmente, eu acho que em nome de todas as pessoas que aqui estão, que nos estão a ver, o trabalho fantástico que têm feito por estar sempre na linha da frente e sempre presentes para esta função da língua gestual portuguesa que é tão necessária a quem não nos pode ouvir. Obrigado. Bom, e a última intervenção é para o Dr. Carapete, com, enfim, o David levantou aqui algumas questões interessantes também, que é o facto de trabalharmos em casa, pois os nossos instrumentos de trabalho, a eletricidade que usamos, a cadeira onde nos sentamos, etc., tudo isso é nosso, não é da nossa entidade patronal, enfim, como é que isso vai ser gerido. A questão da formação à distância é também um dos objetivos deste programa, saber como é que vai funcionar, enfim, o modelo de governação já se falou dele, mas, enfim, foram levantados aqui a história também desta questão colaborativa, não ser o teletrabalho, teletrabalho e a colaboração, o trabalho colaborativo não são exatamente a mesma coisa, e será que os trabalhadores estão a ser ouvidos, estão a ser envolvidos nesta situação, enfim, ficaram aqui um conjunto de questões e o Dr. Carapete pode fechar esta conferência, este encontro, com algumas observações sobre estas matérias. Muito obrigado, Nicolau. E começar por essa última, da participação. Se os trabalhadores estão a ser ouvidos, eu acho que nós temos também pelo desafio, pela frente, o desafio da participação acoplado ao da cooperação, não é? No início, a senhora secretária de Estado referiu a importância de um processo participativo que realizámos em fevereiro, as oficinas de participação. As oficinas de participação foi um momento em que, através de sessões de trabalho muito concretas, ouvimos cerca de mil pessoas do setor público, privado, não-governamental, sobre qual deveria ser a estratégia de modernização e de inovação do Estado e da Administração Pública. E que fundou, ou está no origem, de, julgo eu, não ter ouvido mal, cerca de 70% das propostas que essa mesma estratégia contém e que, julgo, estará prestes a ser discutida e divulgada publicamente. Portanto, esse processo participativo é muito importante. Se nós, nestes dois meses, tivemos tempo e condições para intensificar essa participação, enfim, eu não tenho condições de responder a isso, eu penso que este projeto de plano de trabalho colaborativo no qual todos participámos, as tais 75 pessoas, para além do César, David, Marina, o próprio, a Elsa, que estiveram aqui, há muitas outras pessoas, Cristina, Maria, Inês, Zaida, Tito, enfim, estou-me a lembrar de nomes, Hugo, Nuno, enfim, todas essas pessoas já representaram uma dinâmica participativa, porque elas não eram todas o dirigente máximo do organismo. Portanto, houve aqui uma lógica de participação que, de certa forma, veio a reboque da colaboração. Agora, eu acho que nós também não podemos querer tirar lições de perfeição de uma experiência, que é uma experiência contida no tempo e na dimensão, nós temos um caminho grande a percorrer para a parte da participação e do envolvimento, e por isso a eficácia das dinâmicas de colaboração dependerá muito da qualidade dos processos participativos, e para isso estamos também. Sobre o trabalho colaborativo, eu gostava de, agora não quero também estar aqui no final a quebrar a tónica otimista, mas há uma coisa que temos que estar conscientes, o trabalho colaborativo vai enfrentar o teste do regresso, porque o teste do regresso vai confrontar o trabalho colaborativo com qualquer coisa que é muito mais omnipresente do que o vírus, que é a burocracia e a hierarquia. E quando regressarmos, quando estivermos nas fases de transição, temos que estar sempre todos atentos, e nós temos responsabilidades de gestão, a essa resistência do trabalho colaborativo aos modelos clássicos, porque eles não são tão, como é que ia dizer, eles não perduram ao longo de décadas e de séculos, porque a administração pública, se eu olharmos bem, remonta aos princípios da gestão moderna escritas por Taylor e por Fayol, que foram dois cientistas da gestão. Isso não perdura assim ao longo, e passaram por muitas guerras, piores do que o Covid. Portanto, não perdura assim durante tantas décadas, porque sim, é porque têm uma capacidade de resiliência, por vezes negativa, muito forte. Portanto, o nosso trabalho colaborativo é enfrentar este teste, e julgo que temos que nos agarrar aos ganhos, às lições aprendidas, e sobretudo à confiança de que o caminho é por aí, quando parece que toda a gente intuitivamente está a dizer que é por aí. Não tenho assim mais nada a dizer, queria de facto fixar estes, mais participação, uma boa predisposição para continuarmos a trabalhar colaborativamente, e estarmos atentos àqueles fatores que são as barreiras da colaboração, e dizer-vos que, para mim, que também estou há várias décadas já na administração pública, e às vezes parece que nada nos surpreende, que já passámos por tudo, já vimos tudo, é mentira. Este trabalho colaborativo que nós fizemos, e que nós construímos agora, a partir de um propósito que foi definido por um despacho da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, só para que não fique no ar, é o despacho 3614D de 2020, está aqui este elemento para a história, a partir disso nós construímos uma dinâmica colaborativa, e fizemos coisas, algumas coisas que aqui foram referidas, a segurança e saúde no trabalho, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, a forma de medir também o que fazemos, a formação à distância, que o próprio Nicolau agora sublinhou no final, essas questões foram tratadas por vários dos 22 projetos que nós realizámos, e portanto estão aí para ser aprendidas, para ser postas em prática, aliás, alguns dos projetos foram programas de formação à distância, programas de micro aprendizagem, ou só micro learning, um programa de webinars que no fundo alimenta o facto de estarmos aqui a discutir estas questões, portanto nós fizemos trabalho que não foi só colaborar para colaborar, foi colaborar com o propósito de ajudar as pessoas a trabalharem neste novo contexto. e nada mais vos quero dizer, para não ocupar muito tempo, Nicolau Santos, muito obrigado por ter estado aqui a ajudar-nos a conversar. Não, eu é que agradeço muito, agradeço aos oradores as excelentes intervenções e acho que foram muito esclarecedoras para quem está a acompanhar este debate, e agradecendo a todos, passo a palavra à doutora Elsa então para encerrar esta conferência, este encontro. Obrigada, portanto, antes de encerrarmos, pedimos a vossa apresentação sobre a videoconferência, que vamos passar já um pequeno inquérito para todos, que vão ter no vosso monitor. Damos então por encerrada a ação sobre o programa colaborativo para a administração pública, relembrar que enviaremos os certificados para os participantes, e que a gravação desta apresentação será disponibilizada no canal YouTube do INA. O próximo webinar realiza-se no dia 19 de maio, terça-feira às 15 horas, com o tema a liderança de equipas de trabalho, ambiente digital. Agradecemos a presença de todos os nossos convidados e de todos os participantes. Boa tarde e até uma próxima sessão. Boa tarde. Obrigado. Até a próxima.